Música A Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo da Alerje se reuniu nesta quarta-feira com representantes de movimentos sociais do poder público, professores e famílias atípicas para discutir a negação de matrículas para crianças autistas em escolas particulares. De acordo com a coordenadora da Frente, deputada Carla Machado essa é uma das demandas levantadas pelas mães atípicas em outras reuniões e é fundamental que as legislações sejam regulamentadas e cumpridas em especial o acesso à educação e a inclusão das pessoas com autismo. A gente sabe que tem escolas que cumprem o seu papel que tem uma estrutura de funcionários nas várias disciplinas necessárias tem cuidador, tem o mediador mas muitas além de não cumprir quando vêem que o aluno tem algum problema na parte neural simplesmente se recusa. A gente precisa, junto, fazer com que a nossa voz chegue àqueles que de direito podem e devem nos ajudar fazendo com que as leis que já são direitos adquiridos sejam cumpridas. Mãe atípica e membro fundadora do Grupo Mundo Azul Rosane Rabelo teve a rematrícula do sexto ano do seu filho negada em um colégio da rede privada do Rio com a justificativa de que ele não seria capaz de acompanhar a turma e se formar. No entanto, ela explicou que graças à luta dela e de outros pais que se juntaram à causa o seu filho Gabriel pôde concluir o ensino fundamental nessa escola. Ela reforçou a importância dos pais não desistirem e lutarem pela garantia dos direitos dessas crianças e adolescentes. Não, seu filho tem direito, ele tem direito de estar na escola é um direito adquirido, a escola é uma concessão do Estado o prédio pode ser particular, mas essa concessão foi dada pelo Estado e quando você resolve abrir uma escola, eu decidi abrir uma escola eu não decidi para trabalhar só com crianças A ou B eu não quero uma turma só de crianças excelentes, eu quero crianças. Nós tínhamos muitas mães da própria classe do nosso filho muitos professores extremamente ligados e dizendo que ele tinha condições e foi nesse intuito que nós lutamos nós somos assim, como eu diria, impelidos, sabe? A causa nos impele a todos os pais que nos procuram e dizem que a matrícula foi negada ou que a criança está sendo maltratada procure o seu direito. Por outro lado, existem escolas que se preocupam e vêm se preparando para que essa inclusão seja cada vez mais efetiva conforme relatou a coordenadora pedagógica da rede APAI e da rede privada de campus, Gerlane Oliveira mãe de aluno com necessidades educacionais especializadas e profissional da rede privada de educação há 20 anos ela contou que dos 100 estudantes com necessidades do colégio em que trabalha mais da metade são autistas e contam com mediadores e programas adequados no entanto, esse ainda é um processo lento e com muitos desafios diários De 10 anos para cá, temos feito um trabalho para abraçar e incluir essas crianças principalmente com TEA Então, os desafios são grandes Temos procurado ofertar um ensino de qualidade trazendo as crianças a viverem o AVD, AVP e AVS que é atividade de vida diária, atividade de vida social e atividade de vida prática Mas, como nós falamos anteriormente, os desafios são muito grandes porque todo dia há uma novidade As demandas são muito grandes e a gente não tem conseguido, no momento, abrir para todas Dos 100 alunos dentro do processo de necessidades educacionais especializadas nós temos 57 que são TEAs e todos eles com mediadores, todos eles com PEI e todos eles sendo acompanhados por uma equipe multidisciplinar Para a neuropsicopedagoga Maria Rita Trindade com mais de 20 anos de experiência como professora e autista nível 1 de suporte a inclusão muitas vezes é mais fácil de acontecer na rede pública do que na privada devido ao alto custo de adequação e lembrou que ainda que haja estrutura e profissionais capacitados a inclusão de forma plena é uma construção diária e desafiadora que depende muito da aceitação da sociedade à neurodiversidade Nós precisamos de todo um suporte, tanto estrutural, metodológico adaptações curriculares, adaptações de pequeno porte, de grande porte e na escola particular, na rede particular, isso envolve a contratação de especialistas e esses valores, dessas contratações, eles não podem, é vedado por lei não podem, esses valores não podem ser repassados à família da criança da inclusão, do público-alvo da educação especial ele precisa ser rateado entre todos os alunos da unidade e isso gera, com o passar do tempo, com o número de matrículas na educação especial isso gera um desequilíbrio muitas vezes nas contas dessas empresas porque a escola particular é uma empresa então se eu retiro o meu filho da unidade particular porque a matrícula subiu um pouquinho a gente sabe que isso é complicado, mexe com as finanças da família mas eu tiro dele também a oportunidade de conviver com o que nós temos no mundo real que é um mundo múltiplo, diverso, onde todas as pessoas precisam conviver se relacionar e aprender mutuamente umas com as outras